3, 2, 1 Atenção aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social O órgão previdenciário confirmou em nota oficial que em novembro teremos salário em dobro Uma notícia muito importante acaba de sair A gente vai acompanhar aqui quem tem direito, como solicitar agora o pagamento em dobro Uma notícia muito importante acaba de ser através do Diário Oficial da União Uma notícia que é para alegrar você que é aposentado, você que é pensionista A gente sabe que muitas vezes aqui nós não temos notícias positivas O que nós temos hoje aqui é realmente para comemorar É uma notícia que eu vou trazer em primeiríssima mão Em divulgação do próprio governo federal e do Instituto Nacional do Seguro Social Que confirma salário em dobro para ajudar aposentados e pensionistas do INSS Mas afinal, como que vai funcionar a liberação do pagamento em dobro? Será que são os aposentados que vão receber? O que fazer para solicitar esse pagamento em dobro? Como vai funcionar? E qual que é a data? E será que é a data de pagamento mensal do INSS que já vai cair dobrado? Será que você é aposentado e não precisa fazer nada para receber? Presta muita atenção, essa informação aqui é muito importante É claro que a gente vai acompanhar todos os detalhes Também falaremos aqui sobre a nova proposta do governo federal Para acabar com as filas do INSS Para realizar um pagamento em dobro Então a live de hoje está completíssima Está formada aqui com as principais informações que você precisa saber Para atualizar você referente ao seu pagamento previdenciário E é claro que eu convido você a ficar até o final Para entender todos os pontos e os detalhes aqui sobre esse pagamento em dobro Não é um projeto, não é alguma coisa que vai entrar em discussão, vai entrar em pauta É uma coisa que já está aprovada E que o Instituto Nacional confirmou o pagamento de salário em dobro no mês de novembro Uma notícia muito importante Eu já quero fazer aqui dois convites para você que está me acompanhando Antes da gente começar com as informações O primeiro convite é que você já aproveite para se inscrever no nosso canal Ativar o sininho das notificações Muito importante para receber informações de graça todos os dias Então já aproveita, já clica aí no botãozinho para se inscrever E acompanhar informações previdenciárias sobre o seu pagamento todos os dias A segunda coisa que eu quero te pedir aqui é para que você já participe da nossa live Eu estou vendo aí o pessoal que já está comentando aqui ao vivo conosco Muito obrigado pela participação de todos Mas já aproveita para você deixar o seu nome e sua cidade de onde você está me acompanhando Lá no final do vídeo, lembrando então que eu vou mandar um abraço para todo mundo Que estiver participando, então já aproveita para deixar o seu nome Olha só minha gente, vamos começar com as informações aqui Uma excelente notícia para os trabalhadores, segurados e beneficiários do INSS Isso porque o órgão acaba de confirmar uma nova política para acabar com as filas do INSS A gente sabe que tem milhões de aposentados aguardando por alguma resposta Referente a seus pagamentos previdenciários Seja de concessão ou revisão de benefícios Muitos aposentados necessitados não estão recebendo seus pagamentos por conta de estarem na fila Então o INSS acaba de confirmar aqui uma nova política para acabar com as filas de espera E ainda realizar um pagamento em dobro É claro que você quer saber mais sobre essa novidade E nós vamos começar acompanhando os principais pontos e detalhes dessa informação a partir desse momento Põe na tela aí, editor Desde o início da pandemia, o aumento das filas no INSS vem sendo uma preocupação recorrente do nosso governo federal O aumento no número de pedidos somado à redução na força de trabalho do órgão Causou um aumento terrível nas filas Prejudicando assim especialmente os segurados da Previdência Diversas medidas foram postas em prática para combater o aumento rampante das filas Como a concessão de benefícios sem perícia médica Todavia o problema ainda está longe de ser resolvido Então visando dar um novo passo na direção certa Uma nova medida acaba de ser aprovada para o INSS Que vai ajudar todos os aposentados e pensionistas também Mas que medida é essa pessoal? Olha só o que o órgão previdenciário acaba de fazer aqui Ele acaba de anunciar a aplicação de um pagamento adicional por tarefas realizadas Para os servidores do INSS Permitindo que esses servidores do INSS trabalhem mais tempo Realizem mais perícias Atendam mais aposentados e pensionistas E recebam até mesmo um salário dobrado Porque vai pagar por cada tarefa adicional desses servidores Então profissionais do INSS que aderirem ao programa de combate às filas Vão receber dois pagamentos extras por processo analisado Então vamos acompanhar aqui Quem é servidor administrativo do INSS Vai poder receber até R$68 por cada tarefa extra E quem é perito vai receber até R$75 por cada perícia extra Que for feita aos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social Então o INSS visando acertar mais uma vez agora No fim da fila de espera do INSS Essa nova medida acaba de ser aprovada para os servidores Aplicando a esses servidores Servidores administrativos e os peritos médicos Um pagamento adicional por cada tarefa realizada Permitindo que estes peritos e estes servidores Recebam até mesmo um salário dobrado Trabalhando mais, atendendo mais aposentados Isso acaba beneficiando, claro, o perito que vai receber O servidor administrativo que vai receber também por cada tarefa que for feita E obviamente vai ajudar os aposentados e pensionistas Que vão acabar sendo livrados dessa fila de espera Mas quais são as filas que deverão reduzir agora com a implementação dessa nova medida? Então são benefícios que aguardam na fila por mais de 45 dias Muito importante, então, se você é um desses beneficiários Ou se você conhece alguém que está aguardando a fila por mais de 45 dias Já compartilha esse vídeo aí com esse pessoal Então quem estiver na fila de espera por mais de 45 dias Vai ser o foco inicial do programa O programa tem duração prevista de pelo menos 9 meses Depois que passar esses 9 meses Ele pode ser estendido por mais 3 meses Então o INSS, em conjunto com o governo federal Vai ter aí aproximadamente um ano Para poder trabalhar com esse salário em dobro Para os servidores administrativos e para os peritos médicos Para que eles atendam cada vez mais os aposentados e pensionistas O programa também vai abrangir perícias atrasadas em 30 dias ou mais Especialmente as unidades que não contam com serviço médico pericial Então vai dar aí uma abrangência enorme Muitos aposentados vão estar sendo analisados Vão estar sendo convocados agora também Pelo Instituto Nacional do Seguro Social Com essa nova medida Afinal de contas, o que a gente espera É que a fila de espera reduza drasticamente Depois que for aprovada aqui esta nova medida E quão grande é a fila do INSS atualmente? O que está acontecendo? A gente estava aí há pouco tempo Com um milhão de pessoas na fila de espera E agora em pouco tempo nós já dobramos Isso que está acontecendo aqui Está gigantesca Essa fila está com quase 2 milhões de pessoas Então vamos acompanhar aqui essa informação que é muito importante Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês Quantas pessoas estão na fila de espera E qual que é o benefício aí Que mais tem pessoas aguardando por alguma resposta Põe na tela, editor A atual fila de espera do INSS tem cerca de 1,79 milhão de segurados Que aguardam a concessão de aposentadorias, pensões, auxílios ou benefícios de prestação continuada O Ministério da Previdência Social busca então reduzir significativamente o tempo de análise de processos administrativos de reconhecimento inicial Isso também inclui a realização de manutenção, revisão, recurso, monitoramento de benefícios e avaliação social para concessão do benefício de prestação continuada Então nós temos aqui atualmente pessoal No momento que estamos gravando esse vídeo aqui em 2023 Finalzinho de 2023 né São 596 mil pedidos na fila de espera para a perícia médica 437 mil pedidos né De benefício assistencial para a pessoa com deficiência 222 mil pedidos de aposentadoria por idade 134 mil pedidos de aposentadoria por tempo de contribuição 122 mil por pensão por morte 115 mil salário maternidade 78 mil de auxílio incapacidade temporário 74 mil de BPC 7 mil de auxílio reclusão 4 mil de outros benefícios O que totaliza aí quase 1 milhão e 800 mil pessoas que estão aguardando na fila de espera do INSS Agora os servidores, os peritos do INSS que aderirem ao programa Poderão literalmente receber um salário em dobro né Ajudando também a enfrentar as grandes filas do INSS Que prejudicam beneficiários em todo o Brasil O que você achou dessa informação? Comenta aqui, deixa sua opinião se você gostou dessa nova medida Que vai ser adotada pelo Instituto Nacional do Seguro Social E para finalizar aqui o nosso vídeo É claro, quero agradecer a participação de todos vocês E mandar um abraço muito especial para Ana Cleide Alves de Santana, Macapá Terezinha de Medianeira, Paraná Um abraço para você Um abraço também para Vitória Santos de Guarabira, na Paraíba E para Tereza da Costa Guimarães de Macaé, no Rio de Janeiro Que acompanharam aqui a nossa live ao vivo Que participaram nos comentários Muito obrigado pela participação de todos vocês Tenha um excelente dia Fique com Deus E nos vemos na próxima live Um abração e tchau, tchau Tchau Tchau